O tal do BPM E aêêê! Eu sou o Caos E vou falar sobre dois termos Utilizados dentro da cena da música eletrônica O High BPM E o Low BPM Primeiro o significado de BPM Que é um termo bastante utilizado Para diferenciar as músicas mais Lentas, Low Das mais rápidas Na verdade BPM é uma sigla E não uma palavra Se separarmos as letras das siglas Teremos batidas Por minuto Ou seja, quanto mais BPM Mais rápida Será a música Agora que você já sabe o que é BPM Vamos ter que voltar um pouco No tempo Lá no início dos anos 2000 Quando a cena eletrônica brasileira Foi tomada Pelo trance psicodélico Ou Psytrance De repente Tudo Começou a ficar mais acelerado A música As danças E até o tempo das festas Para a grande parte das pessoas Que frequentavam clubs E festas Open Air Nesse período A faixa dos 140 BPM Se tornou referência Seja Tchau Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Começaram a invadir a cena e a fritação aos poucos foi sendo deixada de lado E a galera começou a almoçar os famosos passinhos nas festas E no meio de toda essa confusão, o público, os DJs e os núcleos de festas Criaram um termo usado até hoje Low BPN E no meio de toda essa confusão, o público, os DJs e os núcleos de festas E no meio de toda essa confusão, o público, os DJs e os núcleos de festas Dia 12 e 13 de agosto vai rolar a Mega Vibe, com 24 horas de duração e duas pistas, uma dedicada ao High e outra ao Low BPM, agradando todo mundo que curte uma boa música eletrônica. A pista indoor vai ser dedicada ao Low Session, trazendo grandes promessas da E-Music, como o Project Overflow, Low Beats e Diplers, que contagia as pistas com suas mixagens e sets, que se tornam muito variados dentro das vertentes do G House, Tecno House e Tecno. Música A pista flourish vai trazer o melhor da psicopancadaria, pancadaria psicodélica, desde o Dark até o Progressive Trance, com grandes promessas da música eletrônica, como a DJ Nakashi, que cria toda uma atmosfera harmônica, digna de um Progressive Trance de qualidade. Música Música Outro grande DJ que vem ganhando destaque é o Lemão Maluco. Com um sede bem diferenciado, ele manda uma sonzeira pesada. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL